Qual jogador eu lembro quando eu vejo essa camisa parte 2? Bora ver aí. Cara, eu lembro do Neymar, pô. PSG lembro do Neymar. Neymar também, tá ligado? Seleção, pô. Neymar. Mané, né? Mané. O único que eu lembro. Lever, Rafinha, mais o Lever. É. Haaland, pô. Não tem como não lembrar de outros. É isso.